Jogada de mestre, Bolsonaro se une a Marçal e derruba o Zé Farinha. O Zé Farinha entra em total desespero com a união da direita. O que eu e você precisamos fazer agora em diante não é olhar para trás, vamos olhar para frente e unir a direita, porque se a gente não se une agora, nós estamos ferrados. Todos nós iremos perder. Dia 7 está chegando. Olha, o Alexandre já está derrubando o Twitter. O Alexandre já quer prender a esposa do Daniel Silveira. O que mais nós iremos esperar para nos unir? Então, temos que nos unir hoje. Então, esse é o vídeo mais importante do ano e eu preciso que você compartilhe com todos os seus amigos, inimigos, mãe, pai, filho, todas as pessoas, porque é momento da gente colocar as nossas diferenças de lado, olhar para frente, seguir a liderança do Bolsonaro e nos unir. Essa é a jogada. Como você sabe, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com os seus amigos. Para todo mundo, todos os dias, às 6 da manhã, nós temos um vídeo aqui de 22 minutos. Eu quero começar com isso aqui. Você vai entender o que eu estou falando, porque eu vou falar de muita coisa aqui hoje. Quero começar com isso aqui. O presidente Bolsonaro, ele gravou um vídeo. Vamos lá. O presidente Bolsonaro grava esse vídeo aqui. Certamente você já assistiu, mas você não assistiu com a minha análise. Vamos lá. Olá, amigos de todo o Brasil. No próximo dia 7 de setembro, sábado, às 14 horas, na Paulista, realizaremos um grande ato em defesa da nossa democracia, em defesa da nossa liberdade. Porque de nada vale falarmos ou comemorarmos independência se nós não temos liberdade. Esse movimento, a exemplo que aconteceu em fevereiro, também na Paulista, nós queremos dar um recado para o Brasil. E mais um recado para o mundo do que nós estamos sofrendo aqui, o que nós queremos? Nós queremos anixia para os presos políticos. Nós temos no Brasil hoje órfãos de pais vivos. Isso não é admissível. Nós temos gente que morreu em prisão sem o direito de se defender. E nós temos que lutar por isso. Essa é a intenção desse novo movimento. Faremos tantos quantos forem necessários para nós sensibilizarmos mais gente no Brasil e fora do Brasil dessa real necessidade de tentarmos, de buscarmos resgatar a nossa democracia. É um movimento suprapartidário. E como um candidato a prefeito da capital queria comparecer, nós autorizamos. Assim como qualquer outro candidato a prefeito da capital está autorizado a subir no carro de som também. Obviamente, não falamos a palavra, porque não teremos ali um ato político, e sim um ato patriótico para o resgate da nossa democracia. Convido, então, a todos vocês a comparecerem a exemplo de fevereiro último. Uma grande imagem. Todos de verde e amarelo, realmente mostrando o seu patriotismo e o que quer. No mais, eu peço que nos demais municípios não façam movimento semelhante. E todos que não puderem comparecer, fiquem em casa ou vão se divertir com a família e não compareçam em qualquer evento comemorativo à independência patrocinado pelo governo federal. Afinal de contas, repito, de que vale a nossa independência se nós não temos liberdade. Um abraço a todos. Até o dia 7, se Deus quiser. Sensacional. Parabéns ao presidente Bolsonaro. Ele falou que todos os candidatos estão convidados. Não importa. Todos estão convidados, porque é uma luta para o Brasil. Então, todos estão convidados. Certamente, o Nunes estará presente. Certamente, o Marçal estará presente. Certamente, a Marina Helena estará presente. Esses três eu tenho certeza. Mas todos estão convidados. E aí, o que aconteceu? Junto com isso aqui, eu quero te mostrar isso aqui. Vamos lá mostrar isso aqui para você. Olha só isso aqui que o Eduardo Bolsonaro colocou. Vamos lá. Carlos Bolsonaro. Desculpa, não Eduardo Carlos. Conversei há pouco com o Pablo Marçal. Foi muito educado e bacana comigo. Expusemos nossos pontos. E fico feliz em ter a consciência que queremos rumar nas mesmas direções quando falamos de Brasil. Falamos sobre o dia 7 de setembro, censura e tudo que o país vem atravessando já há muito tempo. Outro ponto focal em que fiz questão de frisar é que não existe a formação de um gabinete direcionado para nenhum tipo de ação e que ambos sofremos cobranças naturais no processo em que estamos dispostos a atravessar e o sentimento que as pessoas têm quando esse assunto é abordado. Tenho certeza, com o coração mais leve, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasil têm a oportunidade de cumprir as demandas que o povo realmente anseia. Deixo aqui meu fraterno abraço a Pablo e que saiamos todos mais forte para um Brasil que os brasileiros desejam. Então, vamos lá. Então, o que acontece? O presidente Bolsonaro, estrategicamente, óbvio, conversou com o seu filho e falou para que o filho entrasse em acordo com o Marçal, para que a gente parasse essa guerra besta entre pessoas que são de direita, que ficam brigando entre si, dividindo a direita e fazendo com que o Zé Farinha tenha uma oportunidade cada vez maior de ganhar nessas eleições. Eu venho falando para vocês já tem algum tempo que essa briga iria aumentar, ela iria aumentar, 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 até explodir. E claramente que nós sabemos que essa guerra, esses ataques do Marçal ao presidente Bolsonaro, nenhum de nós gosta disso. Então, eu acho que os dois sentaram, os dois entenderam e falaram, a gente não precisa disso. Se o Marçal quer ser candidato, que seja. Se o Bolsonaro precisa apoiar o Nunes por causa de um pacote, que seja. Não precisa atacar um ou outro. E eu e você não precisamos brigar. E digo mais, eu, a partir de hoje, não atacarei mais o Marçal. A partir de hoje, não falo mais do Marçal. Só vou falar agora do Zé Farinha. A não ser, claro, que o Marçal rompa o jogo e ataque o Bolsonaro. Aí a gente tem que entrar no jogo. Mas, não vou mais. Acabou. Ainda mais, vou apagar todos os outros vídeos que eu já falei mal do Marçal. Eu vou botar isso tudo pra trás. E agora eu vou olhar pra frente. Pra frente, quem ganhar, quem passar pro segundo turno, passa. E eu vou apoiar quem tiver contra o bônus no segundo turno. É assim que vai ser. A partir de hoje, posso estar convidado em canal de quem quer que seja. Não ataco mais o Marçal. E também não quero que ataque o Bolsonaro. É igual você. Aqui nós temos os bolsonaristas e nós temos pessoas que gostam do Marçal. Então, o que a gente tem que fazer é, para o bem do Brasil, é entender isso. Vamos fazer a paz. Tomara que o Marçal esteja no palanque lá com o Bolsonaro. Tomara que o Nunes esteja no palanque com o Bolsonaro. Temos que nos unir para libertar essas pessoas. Temos que nos unir. Porque o Bolsonaro falou, temos que mostrar para o mundo. Eu tenho a condição de mostrar isso para o mundo. Eu estou nos Estados Unidos. Junto com vocês, que não poderão estar em São Paulo, juntos a gente pode gravar, compartilhar, mostrar para o mundo. A partir de agora, é união. Então, vamos parar de xingar uns aos outros. Vamos parar de zoar uns aos outros. Vamos olhar para frente. A partir de agora, a gente está fazendo live, a gente vai dar as notícias. Vamos evitar xingar um ao outro. Vamos entender que a paz, nesse momento, é para um bem muito maior. Porque o Bolsonaro viu que o negócio está vindo para o caminho errado. Tanto é que novas pesquisas já mostram que o Marçal caiu muito. E se continuar esse atrito, esse conflito, só Deus sabe o que vai acontecer. Mas todos nós acreditamos que se esse conflito continuar, o Boulos vai acabar ganhando. E se ele ganha, todos nós perdemos. Então, não importa se você gosta do Marçal ou não. Nós iremos apoiar o Marçal no segundo turno. Não importa se você gosta do Nunes ou não. Nós iremos apoiar o Nunes se ele passar no segundo turno. Porque é a nossa briga contra o Boulos. O Boulos é pior de todos. E nós precisamos derrubar. O cara que faz o hino nacional com Todes, Todes é meu ovis. Não podemos aceitar o Zé Farinha. Então, a gente precisa, precisamos nos unir. E eu acho que a jogada do Bolsonaro foi sensacional. E para agregar com isso, eu prometo a vocês, eu vou tirar todos os vídeos, todas as críticas, críticas não. Ataques. Crítica você pode fazer qualquer uma, qualquer pessoa. Mas os ataques, nós vamos tirar. Não vou mais entrar nessa briga. Agora, todos os vídeos serão para unir a direita. Você vota para quem você quiser, sem problema nenhum. União. Vamos nos unir. Essa é a jogada. E aí, eu estava procurando, ainda estou tendo alguns problemas aqui no meu Twitter, no meu X, não sei porquê. Mas o meu X, não sei como é que estão de vocês, o meu X, as coisas não estão aparecendo, os vídeos não estão aparecendo. Então, eu não sei que desgraça que é que estou tendo problema. Ó, se você olha o meu X, olha, não aparecem os vídeos, está vendo? Olha só, ó. Está vendo? Aí, às vezes, aparece um vídeo, às vezes, aparece outro vídeo, e aí, está começando a aparecer. E tem uns que não aparecem, eu não sei porquê. Tem vídeo que aparece e tem vídeo que não aparece. Ó, esse aqui não apareceu. Então, é uma coisa estranha, mas tudo bem. Mas, eu peguei um vídeo aqui que ele é muito bom. Olha só esse vídeo aqui. Diga para mim se ele não bombou. É um vídeo, é um vídeo do Alando Santos. Olha esse vídeo que o Alando Santos fez aqui. Algo que eu não sabia, nunca tinha ouvido na minha vida, mas o Alando Santos fez isso aqui e eu preciso mostrar isso para você. Olha só isso aqui, pessoal. Olha que coisa sensacional. Quem é que está aqui? Fábio, eu concordo com você. A partir de agora, vamos fazer esse pacto. Nós vamos nos unir. Eu não vou atacar mais Bolsonaro e eu não vou mais atacar a Marçal. Agora em diante, a gente pode apoiar quem você quiser, mas não vai existir mais ataque entre nós, porque você e eu somos de direita. Então, não vai ter mais isso. Nós iremos agora focar o nosso esforço contra o Farinha, o Zé Farinha. E que Marçal faça o que ele quer fazer, que Bolsonaro faça o que ele quer fazer, nós vamos focar no Zé Farinha, porque o Zé Farinha nunca ganha esse negócio. Então, quem é que está nesse jogo aí? Bota aí e fala eu. Então, é isso aí. Eu vou apagar todos os vídeos. E já disse, se Marçal estiver no segundo, nós seremos Marçal. Se Nunes estiver no segundo, nós seremos Nunes. Mas é para tirar o bônus. Vamos lá. Olha só que coisa sensacional. Olha isso. Essa pergunta. Por que querem matar o presidente de M.C. de Bolsonaro? Ah, porque ele representa o povo e tal. Olha, posso ser bem sincero? O Marçal está provando que qualquer um pode representar o povo. É só falar o que o povo gosta. O Bolsonaro é uma coisa diferente. Muito diferente. E eu vou dizer para você o que é diferente. Quando eu e o Max, nós estávamos, Max, Sexta-feira Santa, lembra? Sexta-feira Santa. E na Sexta-feira Santa... Sexta-feira Santa de 2020. Sexta-feira Santa de 2020. Estava eu e o Max. A gente estava na frente da Catedral de Brasília, entristecidos porque a igreja estava fechada. Sim. Certo? Porque a gente foi lá para a celebração da Sexta-feira Santa. Que tinha uma permissão. Uma permissão dada por? Pelo presidente Bolsonaro. E em quais outros países isso estava permitido? Nenhum outro país do mundo. E aí, a gente voltou entristecido. Na Sexta-feira Santa, porque as portas das igrejas estavam fechadas. Os líderes religiosos se acovardaram e ficaram em casa. Inclusive, na Semana Santa. Daqui a pouquinho, eu quero que você pegue o gancho e já traga aquela do CDC. Aí, eu estava voltando para casa dirigindo. Max estava no carro comigo. esposa e filho. Filhos, né? Estava a Tetê e o Tomás. Sim. E aí, o que eu fiz? Eu liguei, né? Liguei para uma pessoa. Um amigo. Max, lembra bem. Falei, você está em casa? Ele disse que estava ocupado, lembra? Isso. E em menos de um minuto, a gente estava fazendo o retorno. Esse amigo me liga. De novo. E fala, não, vem aqui. Foi ou não foi? Foi. Agora, diga aqui para o pessoal, vou até botar a câmera aqui em você. Diga aqui para o pessoal, quando você viu a ligação e esse amigo falou, não pode vir aqui, quem que era? Presidente Jair Messias Bolsonaro. E eu quero que o Max, olhando para a câmera aí, vai dizer para vocês. Quando a gente chegou para ele e disse, presidente, o senhor tem consciência de que nenhum líder do mundo inteiro permitiu as celebrações religiosas do Sofro Único? O que ele disse? Eu não vou lembrar as palavras exatas agora. Ele chorou? Mas ele... Mas sua cabeça chorou? Sim. Mas ele falou só que fez o que tinha que ser feito. Fez o que ele achava que era certo. Entendam, na frente da câmera, qualquer um pode emular o discurso que o povão quer. O que nós estamos falando aqui para você nunca foi utilizado como marketing digital. Verdade. Nunca foi utilizado como estratégia de marketing. E talvez vocês nunca saberiam se eu e o Max não abríssemos a boca. Sabe por quê? Porque o mundo não é feito de marketing. No marketing você pode enganar quem você quiser. No mundo real, atrás das câmeras, não. É você como você é, com as suas fraquezas, as suas misérias e as suas virtudes. Então, eu tenho um pedido a fazer a você. Uma vez resolvido na tua cabeça que Bolsonaro não é divino, graças a Deus, ele é humano, toma decisões equivocadas, como a do Nunes. Uma vez que isso está resolvido na sua cabeça, não seja covarde, não seja canalha de desprezar o homem que depois de esfaqueado tentou descobrir quem foi que mandou matá-lo e que é o bem do país. Não é perfeito. mas tratá-lo como desgraçado, covarde, etc. Não. Isso eu não admito porque eu não conheço o presidente, o deputado, o político. Eu conheço a pessoa de Jair Messias Bolsonaro. e ele sabe que eu discordo dele com relação a São Paulo. Eu não tenho problema nenhum, porque ele sabe que eu sei quem ele é, que é um homem apaixonado pelo país. E aí a gente vê que nível de patriotismo, que nível de amor pelo país as pessoas têm quando um assunto que é para descobrir quem foi que mandou matar Jair Messias Bolsonaro é abafado por algumas falas bem engraçadas na Globo News ou por uma bosta falada pelo Tarcísio na CNN. Porque o pessoal está preocupado com eleições. Isso aí. Pessoal, eu acho que realmente ele falou coisas muito fortes aqui ao Nando Santos. E aquela coisa, como eu falei para vocês, já prometi a vocês, eu não entro mais na briga de Marçal e Bolsonaro porque não tem mais briga. Agora é paz. Agora é cada um não lutar entre si e focar no Zé Farinha. O nosso objetivo agora é a gente vencer. O Brasil precisa da nossa união. O Brasil precisa que a gente deixa as nossas diferenças para trás e lute pelo Brasil. Aqui você sabe que eu discordo com os pontos do Alano Santos, mas nós concordamos em discordar. Agora, eu nunca tinha visto essa situação onde o Bolsonaro falou com eles e o Bolsonaro, nós sabemos que foi um dos poucos que acertou e não permitiu fechar igrejas e etc e tal num momento tão difícil, num momento que todo o sistema era contra, ele teve que bater de frente com todos eles. Então, eu acho que a mensagem aqui não é apontar o dedo se Bolsonaro acertou ou errou. Não, não é mais isso. Não vou mais apontar o dedo se o Marçal está certo ou errado, não é mais isso. A visão agora é voltar atrás e fazer, olha, o negócio é o seguinte, vamos lutar pelo Brasil e nós não podemos nos dividir. Nós temos que estar unidos. Se você gosta do Marçal, parabéns a você. Se você não gosta do Bolsonaro, parabéns a você. Mas nós temos que nos unir nesse momento para o Brasil vencer. Para o Brasil vencer. Eu sei que a maioria de vocês gostam muito do Bolsonaro e muitos de vocês gostam do Bolsonaro e gostam do Marçal. Então, essa briga ela estava prejudicando a todos nós. Por quê? Porque vocês são pessoas boas e vocês não estavam gostando de ver o Marçal atacando o Bolsonaro. E você também não estava gostando de ver o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro atacando o Marçal. Então, agora isso parou. Acabou com isso. Então, o que a gente precisa fazer agora? Nos unir. Voltar a lutar pelo Brasil. Vamos vir no dia 7 e se você não está em São Paulo, fique pela internet. Vamos compartilhar. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Vamos fazer com que o mundo veja o nosso Brasil. Vamos nos unir. Vamos fazer isso. A gente precisa estar ligado. Eu vou fazer um vídeo agora há pouco falando sobre o Alexandre de Moraes querer fechar o X. isso, né? Isso é muito sério. Isso é muito sério. O Elon Musk respondeu a ele. Não sei se vocês viram. Eu vou mostrar agora, terminando esse vídeo, vou começar um outro. E aí eu vou falar exclusivamente sobre isso. Mas esse vídeo aqui talvez seja o mais importante talvez a nossa vida. Porque o momento de divisão, o Bolsonaro faz uma jogada de mestre, certeza que ele conversou com o seu filho para que o seu filho conversasse também com o Pablo Marçal. Ah, mas foi o Nicolas Ferreira. Sim, o Nicolas Ferreira também, mas certamente o Bolsonaro está por trás disso. Tanto é que a fala do Bolsonaro, que foi mais cedo, ela fala, ela convida todos os candidatos. Convidou todos. Todos, até o Bônus está convidado. Mas é claro que o Bônus não vai. Mas entendeu a jogada? A jogada é para o Brasil. É a gente, nós, levantarmos contra o pior coisa que existe no Brasil hoje, que é no caso a censura, que é no caso a ditadura. Eu falei para as pessoas ontem, nós fizemos uma live, onde o Brasil estava sob perigo. E muitas pessoas não entendem, mas eu falei ontem, o Brasil está sob perigo. O mundo está prestes a ver o Brasil como um país autoritário. E com a retirada do X, pode ser mais rápido do que eu pensava. Então, está aí a minha palavra de tirar todos os vídeos que eu critiquei. O Pablo Marçal não importa quanto dinheiro vou deixar de fazer, não fez, não tem problema nenhum. E não fazer mais. Mas eu quero que vocês façam a mesma coisa. Que vocês não fiquem brigando nos comentários entre vocês quem é Pablo, quem é isso, não. Cada um fique na sua. Você pode falar, brincar de torcida, não tem problema nenhum. O que não pode é a gente nos dividir. Uma pessoa chamar o Bolsonaro de covarde, chamar o Bolsonaro de frouxo, isso não é legal. Isso não é legal, isso não vai ajudar a direita. Isso vai derreter a direita. Então, vamos nos unir o que foi pra trás, vamos jogar fora. Rapaz, o Carlos, o Carlos Bolsonaro foi chamado de retardado pelo Marçal. E ele o perdoou. Então, é o nosso papel de perdoar. E é o nosso papel de você também perdoar um ao outro. E a gente agora nos unir pra essa batalha que vai ser grande, tá? A batalha vai ser grande. Cara, eu vou fazer o vídeo agora, daqui a pouquinho, terminando esse, eu começo o outro, pra gente não misturar as coisas. E vou falar sobre o X, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Que dia sensacional. É um dia de grande vitória. É um dia que Bolsonaro, cada vez, ele fica maior. A gente pensa, Fábio, por que que você é puxa-saco do Bolsonaro? Porque Bolsonaro é isso que você acabou de ver. Por esse motivo. Deus abençoe você. Tenha um dia maravilhoso na guerra, galera. Contra o Zé Farinha. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.